Tá, põe ela lá atrás, então. Lá atrás. Ih, deixa eu te falar lá atrás. Vai, escolhe uma aí, Cris. Sapato branco? Não, não. Então, tipo, imagina se elas escolhem colocar essa flanela aqui com essa calça militar ou esse calçado aqui. Não vai ter nada a ver, vai ficar muito feio. Olá, pessoas! Gente, sexta-feira é aquele vídeo mais animado, tá chegando o final de semana, aquela coisa mais descontraída. Sexta passada já começou essa nova programação do canal e agora de novo, que é o seguinte. São segundas-feiras, quartas e sexta-feira, vídeo novo. Então, segunda de customização, quarta-feira é mais ligada a looks, dicas de tendência e tudo mais. E sexta, alguma coisa também ligada a moda, só que uma forma bem mais descontraída. E um vídeo que tá super bombando, rolando lá na gringa e o pessoal aqui também tá começando a fazer é aquele de meu cachorro escolheu minha maquiagem, alguma coisa assim. Assim, ó, eu separei aqui quatro looks e eu escolhi também os penteados. Então, pra elas escolherem os penteados, eu vou deixar aqui, ó, em papeizinhos. Um, dois, três, quatro. O primeiro é esse aqui, que é um blusãozinho verde, uma calça branca de rasgos e esse tênis branquinho com bege aqui. Com o bolso eu escolhi colocar essa pochete aqui, que super combina com esse look. Como terceira peça, um casaquinho quentinho aqui, combinando com tudo. De acessório, um reloginho branco, ó, que bonitinho, vai ficar super lindo com esse look aqui, tudo a ver. E de batom, não é bem um batom, é um lip balm, ó, que já que esse look é mais clarinho, assim, vai ficar só uma corzinha de boca e vai combinar com o look todo. E de penteado, o cachorrinho, que é tipo um chafarizinho, sabe? Eu prendo essa parte de cima aqui. Pro segundo look, eu escolhi esse body aqui da The Shells, esse macacão, uma terceira peça, essa flanelinha amarrada na cintura, que vai ficar super estiloso. De bolsa, essa pretinha básica da Colt. Nos pés, uma botinha de vinil. Acessório, eu escolhi essa choker. E de batom, esse aqui, meio vermelhinho. E penteado pra esse aqui, é um rabo de cavalo. Terceiro look que eu montei, calça militar aqui, que tá super em alta, amo. Esse bodyzinho preto. Uma jaqueta Destroyed jeans, que super combina com tudo. De acessório, o relógio, de bolsa, essa aqui, batom, esse roxinho aqui. E nos pés, esse cuturno. Penteado pra esse aqui, é um coque. E pro quarto look, eu escolhi esse aqui, que é um shortinho branco, com uma regatinha branca. Esse colete de pelinho, caramelo, com uma bolsa, caramelo. De acessório, essas argolas. De batom, esse marronzinho aqui, cor de boca. Acessório também, esse cinto. E de calçado, esse aqui. E o penteado desse aqui, é uma tiara de trança, sabe? Aquela tiarinha que vem daqui, até aqui só. Então, tipo, imagina. Se elas escolhem colocar essa flanela aqui, com essa calça militar. Pô, esse calçado aqui, não vai ter nada a ver, vai ficar muito feio. Então, vou torcer aqui, vou ficar rezando pra elas fazerem uma combinação linda. E agora, eu vou chamar elas. Ó, gente, agora eu botei as quatro blusas aqui. Tô aqui com as comidinhas na mão. São nuggets, que elas adoram. Tem uma delas comendo? Não. Tem barulho de comida. Elas não vão querer meus nuggets. Um punhadinho em cima. De cada uma das peças de roupa, pra ver em qual que elas vão primeiro pra comer. A armadilha pronta. Ó, a Julinha já tá aqui. E agora, ela tem que escolher, ó. O que ela vai achar mais bonito, né, Juli? Acho que eu vou soltar ela aqui. Ela vai pra lá, pra fala. Tá lá, pra isso. Ó, vai, Juli. Vai, Juli. Lá em cima da cama. Ei, mas é burro! Vai, nenê. Vai, Juli. Sobe, nenê. Sobe. E se a gente botar uma cadeira pra ela ir na cadeira? Ah, ela vai... Sobe, vai! Vai subir, vai subir, vai subir. A branca! Temos a primeira parte do look escolhido pela Juju. Hum, uma blusa branca bem gostosa. Vamos pra próxima, então. Vamos ver com qual parte de baixo a gente vai usar. Ai, que bonita! Que bonitinho! É tão bobeio! Ó, agora eu botei as partes de baixo. Ó, ela tá em cima da cadeira. Vamos ver o que que ela vai escolher. Vai, Juli. Vai lá, papá. Vem! Vem! Aqui, ó. Vem, Juli. Vem! Vem! Ó, um monte de papá gostoso. Vem! Não, cara. Não, nenê! Não! É lá, ó. Lá! Olha aqui. Pra mim. Ah, não! Ah, não! Vai ficar tudo branco! Eu quero ficar de novo! Calça branca e a regata branca. Agora, Juli, tu tem que escolher uma coisa muito estilosa pra botar de terceira peça de acessório. Mais um! Vai ganhar mais um! Ó, agora eu vou botar as comidinhas nas terceiras peças. Nas terceiras peças. Que comportada! Espelando! Hum! Já, já! Mais uma aqui. Vamos lá, agora você escolheu uma comidinha? Peraí. Agora é a Cris. Opa! Vai, Cris. Cris! Cris! Cristal! Tchau! Não, que sai, não vai você. Dá molha, não, um pouquinho aqui. Ó! Hum! Hum! Eu adoro também, hein? Vem! Aqui, ó! Ó! Vem! Acorde um brinquedo aí, Teresa. Ó! Ó! Ai, que legal! Vem cá, vem! Vai embora. Vou botar lá em cima aqui. Vai! Vai, escolhe uma aí, Cris. Cheira bem... Escolhe o mais gostoso aí. Vai ser a jaqueta. Ou vai ser o casaco cinza. Não, não vai aí. Ó! Hum! Vai comer, vai comer! É... É isso aí! Comeu? Uma jaqueta? Será que vai combinar? Agora é a vez de todos os calçados. Tá preparada? Está preparada? Julie, não é a hora do banho. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá escolher a Julie. Julie! Julie! Escolhe lá um calçado. Vai. Qual das duas vai escolher um calçado? Hein? Não, não. Daí a gente vai influenciar ela. Nossa! Tá, põe ela lá atrás então. Lá atrás. Isso. Deixa eu escolher um calçado. Vai, escolhe um aí, Cris. Sapato branco? Não, não. Tênis branco, não. Escolhe uma... Ai, não, não. Esse não. Senão vai ficar tudo branco. Vai. Vem cá, vem pro outro lado. Vem. Vai, Cris. Não, esse não. Ah, não! Vai ficar tudo branco, quase. Ah, tu gosta de branco, né? Tu gosta de branco? Tudo branco. Vocês são muito sem criatividade. Agora tu que vai escolher a bolsa, tá bem? Uma bolsa bem bonita. Estamos com todas as bolsas aqui pra escolher pro nosso look. Agora vamos você de novo escolher. Vou te botar aqui atrás, bem no canto. E tu escolhe, tá? A branca não, senão vai ficar tudo muito branco. Não! Aqui já vem mais pro outro lado, nenê. Vai, escolhe aí. A verde. Será a verde? Sim! Ei, que rápido! Vem super adestado. Hum, então já temos uma bolsa pro nosso look. Agora vamos para o relógio. Você quer escolher os relógios também? Ou a Cristal vai escolher os relógios? Hum? Você, né? Tu é mais rápida. A Cristal é muito devagar, muito fazida. Quer escolher outra bolsa? Mas não vai. Agora pra ficar mais difícil, eu deixei eles bem pertinho um do outro. Vai, Julie. Sobe lá na caminha. Lá, ó. Sobe o pertinho de cima. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Julie. Ó. Sobe aqui, ó. Vai. Vai, Julie. Pega. Vem cá, vem. Ó. Olha o pertinho. Vem. Vem, vem. Ó. Vem cá, vem. Vamos lá pro quarto. Vamos lá escolher um papá gostoso. Vem, gente. Vem cá, ó. Psh, psh, psh. Ó, papãozinho, ó. Vai, vai, vai. Não, esse não. Ah, mas é que esse não valeu, porque esse eu botei ela ali. Vou deixar ela mais atrás, ó. Vai. Vai, Julie. Escolhe. É esse mesmo. É o branco. É tudo branco que elas querem. Isso. Vamos agora pro batom e pros cabelos. Cada um dos batons aqui. Vou deixar eles bem pertinho um do outro. Que aí... Pra achar melhor. Sim, porque se ficar muito longe, ela vai indo o que estiver mais perto dela. Uhum. Vem cá, vem. Vem. Ai, que preguiçosa. Vem. Já sei. Ó. Psh, pega aqui, ó. Ó, vem. Vem. Ela tá vindo. Escolhe um, Julie. Tá, come esse e escolhe outro. Vai, agora escolhe um. Ali, ó. Escolhe um batom. Escolhe. Ó. Olha aí. Olha aí embaixo. Vai comer. Pegou o roxo. Ai, quer todos agora. Agora não. Julie. Olha o meu muro. Valeu o roxo. Foi o primeiro. Valeu o roxo. Foi o primeiro. É esse, Julie? Que tu quis? Hã? Tá, então agora vamos pro penteado e ao último, tá? Agora os penteados estão aqui. Quem vai escolher o penteado vai ser a dona Cristal. Vai, Cristal. Qual penteado tu quer? Hum? Psh, psh, psh. Ó. Ai, Cristal é muito chata. Ó, papazinho, ó. Ah, ela não quer. Mata a Julie. Né, Cris? Agora aqui, ó. Hum. Vai pegar, vai pegar. Vem. Vem, vem, vem. Cristal. Ela não quer nem comer. Cadê a Julie? Pega a Julie, não. Pega a Julie. Quem comer, comeu. A Cristal já foi embora. Julie, Julie. Julie. Julie é rápida. Tiara com trança. Ae, acabou. Agora vamos lá montar o look, né, Julie? Bom, gente. Temos o look selecionado já. Ficou a blusinha branca, a calça branca, a jaqueta jeans destroyed, o relógio branco, tudo branco. Tênis branco, batom roxo e a tiara de trança de penteado. Agora vou pegar os selecionados pra botar, pra montar o look. Uou, olha que lindo o look que vocês escolheram. Que bonita. Eu presto por alguma coisa. E tirã, aqui está o look. E, gente, pasmem, eu amei. Ficou muito legal. Eu vou chamar minhas gatas pra escolherem os meus looks outras vezes, em outras ocasiões também. Faltou, assim, um brinquinho, um colarzinho, tudo mais. Mas o batom destacou, já que o look é todo branco, ó, todo neutro. Sério, eu estava, assim, apavorada. Quando elas escolheram tudo branco, eu, não, não escolhe. Até o relógio elas escolheram branco. Só que, na verdade, combinou tudo. Olha que amor. Ui, adorei. O que que tu achou, Cristal? Do meu look? Tô bonita? Hum? Não esquece de me comentar aqui embaixo o que que tu quer ver que seja de vídeo de sexta-feira, assim, mais descontraído. Vai me dando as ideias que eu tô adorando, tô anotando tudo. E é por isso que eu tô vindo aqui e trazendo pra vocês, tá? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Meus beijos. E até o próximo vídeo. Tchau! Sujei minha mão de batom.